Que saudade, amor, que você deixou Que foi que eu te fiz, que te fez sair do meu lado O meu coração, sem seu coração Parece um mulambo qualquer, num canto jogado Por isso liga, 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 me diz que me ama Liga, liga, me leva pra cama, liga, liga É só me chamar que eu vou Por isso liga, 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 me diz que me ama Liga, liga, me leva pra cama Te amo, meu amor Diga para mim Por que faz assim? Se esconde, se fecha, não manda um sinal de vida Sem você não dá Chove em meu olhar Me sinto perdido num beco que não tem saída Por isso liga, 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 me diz que me ama Liga, liga, me leva pra cama Liga, liga, é só me chamar que eu vou Por isso liga, 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 me diz que me ama Liga, 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 me leva pra cama Te amo, meu amor Por isso liga, 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 me diz que me ama Liga, liga, me leva pra cama Liga, liga, é só me chamar que eu vou Por isso liga, 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 me diz que me ama Liga, liga, me leva pra cama